Bom galera, a dica de hoje é do Gearbest, galera. Quer um console retrô? Quer relembrar os velhos tempos? Mano, aqui estamos com uma dica interessante. Esse console tem 620 jogos retrô incluso, né? E mano, entendinho aí, né? Dá pra dar uma olhada aí, vocês podem ver que ele tem uma semelhança aí dos jogos retrô mesmo, na época aí que você jogava. Quer saber um pouquinho mais? O link tá na descrição, lembrando que só temos 60 unidades restantes para estar sendo efetuado à venda, então corre, corre, porque o tempo é curto. Link na descrição, tamo junto e é nóis! Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de PixArk no canal e hoje estamos aqui com novidades. Sim, depois da nova atualização que tivemos aí, graças a os produtores às vezes resolveram, né? Resolveram estar atendendo as nossas preces aí e hoje estamos com... Deixa eu colocar um pouquinho de fortitude, craft spirit, damage, peso cara, o peso meu tá uma beleza. Ah, tem alguns pontos ainda. Ah, então é o seguinte galera, vamos lá. Ah, botei um ponto pra caramba ali, qual é? Quantos pontos? Não dá pra ver quantos pontos eu tenho ao certo, oxigênio. Boa, acabou. Bom galera, então depois da atualização que tivemos, graças aos desenvolvedores, agora estamos com o jogo completo. Não tão completo, porque ainda as portas aqui ainda não dá pra tá pondo da forma que eu quero, tá? Como assim Metralha? Por exemplo, esses dinossauros gates aqui, eu só consigo colocar nessa posição. Se eu quiser virar ele pra cá, eu não consigo ainda, mas eu tenho certeza que eles vão corrigir. E olha que bonitinho que o tio Metralha fez. Eu fiz aqui o piso totalmente diferente aqui, totalmente de uma forma única. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série. Vamos estar trabalhando. No último vídeo a gente tinha conseguido a picareta de Cooper Ouro, né? E hoje a gente vai fazer uma mina, né? Vamos dar continuidade, fazer as nossas tochas, fazer tudo que a gente precisa. Lembrando que agora estamos no modo criativo. Aqui não, estamos no modo normal agora. E podemos ser atacados por qualquer bicho, podemos ser atacados por fiômia, podemos ser atacados por tudo quanto é tipo de bicho que a gente atacar aqui, tá? Podemos domesticar alguns bichos? Sim, claro, podemos domesticar. Então, a nossa série vai dar continuidade. Estamos no quarto ou quinto episódio, se eu não tô enganado. Então, hoje e agora, vamos fazer funcionar. Nós vamos até a construção de uma base gigantesca. Vamos até o sistema aí de, mano, domesticação de dinos, domesticação de tudo quanto é coisa. E hoje, pra gente tentar conseguir recurso, ele é igual Minecraft. Muitas pessoas vieram perguntar pra mim, como que funciona o sistema de craft? O sistema de craft é a mesma coisa do Minecraft, mano. É, você, cada nível que você abaixa, você encontra um tipo de minério, né? Então, estamos ali, ó, no level 100, 101. Conforme a gente vai baixando ali, ó, vamos caindo para o level que a gente quer. No caso aqui, cara, eu tenho que ver o que eu vou fazer. Temos um dilo ali na frente. Será que a gente dá conta de um dilo, cara? A fiômia tem demais aqui. Vamos ver como é que domestica essa fiômia. Oi, fiômia. Uma level 8. Olha lá, a gente pode domesticá-la com aquele sisteminha básico, né, que vocês já conhecem. Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui. E o bom do jogo, cara, é que mesmo ele estando com picareta, eu consigo pegar itens, ó, com a mão esquerda. Que eu acho que seria fundamental no arc mesmo, né? Normalmente, o que que acontece? Você tá com a picareta, com o machado, com alguma coisa, eles não deixam você pegar, cara. Eu achei que era um dilo isso daqui. Não, não é um dilo. É uma pet, né, no caso. É uma pack, né? As pessoas falam pack, é isso, galera? Pra mim não falar besteira pra vocês. Eu vou precisar de carne, cara. E de carne a gente vai precisar... Vou precisar matar alguns bichos aqui, mano. Falando que tem tanta fiômea aqui, que se eu atacar uma fiômea, todas essas aqui vêm em cima. Como assim, metrário? Sério, cara. As fiômeas, elas atacam. É? Por incrível que pareça, elas atacam, mano. Vou tentar fazer um pouquinho de flecha. Vamos ver o que que precisa pra mim fazer flecha. Flecha, flecha, flecha. Eu preciso de pedra. Pedra, fibra e madeira. Então vamos atrás de pedra, fibra e madeira. Vamos fazer um... Já uma escavação básica. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma escavação já dentro da nossa base. Pra gente ter uma mina dentro da nossa base. Como assim? Eu vou fazer uma escavação aqui, ó. Vamos lá, pra vocês entenderem. Opa. Eita. Abre. Isso. Eita. Esqueci desse detalhe. Que depois eu tenho que dar um jeito ali. Caraca. Dá uma olhada ali em cima, cara. Esse bicho ali, se ele vir correndo, ele cai aqui embaixo da nossa base. Ele cai e destrói tudo, velho. Eu tentei fazer o mais alto possível ali, mas não deu não. Vou fazer aqui, cara. Apesar que eu tenho pedra aqui já. Vamos ver aqui. Boa. Agora a gente já pode começar a cair aqui, ó. Só que depois eu tenho... Depois eu tenho que fazer o sistema... Não, não é pra cair o chão, não, cara. Vamos lá. Aqui é um... Deixa eu ver se eu consigo fazer já aquelas... Aquelas tochas para pôr na parede, né? Eu nem sei se eu liberei elas ainda. Vamos lá. Vamos ver uma olhada aqui pra baixo. Tuxa, tuxa. Engram, stand, torche. Torsche. Não. Não sei se eu liberei... Ah, tem um flash aqui. Já dá pra fazer flash aqui, galera. Vamos ver quantas eu consigo fazer. Vou fazer mais oito. Boa. Mais oito flash. Já estamos com vinte e duas. Por que que eu preciso de flash? Pra gente fazer esqueminha. Ah, aqui. A tocha aqui, ó. Eu preciso de flint... Do quê? Ah, tá. Beleza. De... Ah, eu preciso de lama. Vamos lá. Vamos pegar esses flintes aqui. Vamos fazer um negocinho bacana aqui assim, ó. Só pra gente dar uma... Só pra gente dar uma continuidade aqui. Depois a gente faz um buraco pra lá. Aqui também, ó. O bom dessa picareta de cooper ouro, galera, é... Ela é top, mano. Não tem essa, não. Espero que não tenha esburacado minha base ali, mano. Preciso pegar clay, né? Boa. Deixa eu ver. Esburacar não esburacou, não. Então aqui vai ser a nossa mina. Onde a gente vai começar a fazer a mina, tá? Will de Bronto. E eu tô com medo daquele... Daquele bicho lá, cara. Aquele bicho lá, se ele vir aqui, ele vai matar. Ele vai fazer um regaço. Vamos pegar aqui, ó. Dirty. Clay, aí, ó. Vamos pegar clay aqui, galera. Deixa eu ver se já dá pra fazer alguma tocha. Tocha, tocha, tocha. Dá pra mim fazer? Uma. Tá ótimo. Deixa eu precisar de mais clay, cara. Olha lá. Olha lá o ogro lá. Melhor lugar pra gente conseguir, no caso... Eu vou chamar isso aqui de argila, esse clay aqui. Olha o Bronto aí. Eu vou chamar isso aqui de argila, galera. Porque fica mais fácil pra mim. Mas, no caso, é mais fácil pra conseguir o clay, né? No caso, o clay... Não é clay. É clay. É onde você vai no mar. No mar vai ter bastante disso aqui, ó. E aqui eu tô conseguindo só uma camada só. Tá vendo? Não é muita coisa que eu tô conseguindo. Então, vai ser meio complicado. Vamos ver se dá pra fazer mais tocha aqui. Agora eu preciso de... Ué, de madeira. Olha lá. Olha lá onde é que tá lá o ciclope, cara. Eu chamei de ogro, mas é ciclope. Não posso nem chamar de ogro também, sossegado. Que o bicho já vai ficar bravo comigo. E ele, uma pancada, galera. Infelizmente, ele mata. Não tem jeito. Uma pancadinha. Olha quanto clay vai ter ali, mano. Ali vai ter clay pra caramba. Dá pra mim fazer várias tochas. E aí a gente já pode começar a minerar. Porque na grande realidade, a gente precisa de minério, cara. E vamos domar já um bicho, né? Pra gente ter algum bicho aí pra gente ter... Não defesa, né? Porque... Vamos ver aqui. Eu quero um bicho top também, né, mano? Um bronto eu não vou conseguir, porque eu não tenho level ainda. Sou level 38. Então, um apaque seria interessante pra gente que tá começando. Opa, vamos ver aqui. Oh, aqui era pra ter clay, cara. Cadê os clay daqui? Estamos no mar, mano. Agora eu tô entrando no mar. Ah, agora vai ter clay à vontade aqui, hein? Não falei, ó? Olha quanto... Olha. Só preciso pegar esse daqui, galera. Pra gente fazer bastante tocha. Enquanto o meu pulmãozinho tá de boa. Vamos subir aqui. O pulmãozinho já tá indo pro saco. Boa. 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 Agora... Qual que é o seu level? Level 4. Eu preciso aumentar o level desses bichos aqui, cara. Fibra. Fibra. Madeira. Fiume é pra tudo quanto é lado, cara. Deixa eu ver o level dessa aqui. 13, mano. É louco, velho. O cara não leva pelo menos um level 50. Vamos ver o level dessa aí aqui. 39, cara. Já dá pra arriscar. Vamos arriscar nessa aqui mesmo? Ixi, o Thumb nem subiu. Subiu direito, cara. Vamos fazer as tochas aqui já. Pra gente já ter as tochas. Já deu 9 tochas, galera. É o que a gente tá precisando por enquanto. E vamos ficar com o nosso sisteminha aqui. Depois a gente vai ter que matar alguns bichos. Pra fazer... Pra fazer o sistema nosso de... Como que eu posso dizer pra vocês? É... Ei, caramba. Tô gaguejando aqui, galera. Mas a gente vai precisar... Ele não pula, olha. Uma coisa que eu tô achando muito complicada. Por exemplo, eu tô craftando. Não pula. Eu não consigo pular pra lá. Então eu jogo. Mas... Não pula, tá? Até concordo. Não pode pular. Mas... E aí? Como é que eu faço? Pronto. Vamos lá. Faz logo a tocha. Eu tenho que acompanhar a PEC ali. Pronto. Agora eu já consigo. Chega aí. Chega aí. Vamos ver como é que tá o Tami. Tá de boa. E o Ciclope. Espero que não venha me encher o saco, velho. Então a gente vai fazer bastante coisa aqui. Bastante itens, galera. A gente vai pegar. Vamos fazer o sistema aí. Já domesticamos. Vou colocar aqui o nome de Zika Braba. Zika Braba. Boa. Agora eu tenho que ver a cela, né? A cela dela. Ah, meu Deus do céu, cara. O negócio vai lá pra cima. Vai lá pra baixo. Eu perco todo o fio da miada. A cela da... Piscela Fiômia. Parasauro. Cadê, cara? Aqui que eu tenho... Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui? O que seria isso daqui? Isso aqui é? Não. Cara, eu tô com medo desse bichinho aqui. Vai, vai. Me segue aqui, cara. Vamos... Vamos... Vamos voltar pra base? Vamos voltar pra base. Depois a gente vê o que a gente faz. Ah, mano. Onde é que tá aquele Ciclope, filha da mãe? Bem na base. Bem na base, mano. Eu vou... Eu vou... Eu vou acabar tomando... Tomando bonito, cara. Deixa eu ver aqui. Feito, spore. Eu acho que eu não liberei nem a cela da... 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 Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Tá de brincadeira. Filha da mãe matou meu bicho, mano. Esse Ciclope tá com palhaçada, mano. Vamos ver se eu acho aqui a... A cela, cara. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Ah, tá aqui, ó. O que é que eu preciso? Couro, galera. Vamos... Vamos ir atrás de couro, então. Só que com esse bicho aí não vai dar muito certo, não. Vamos ver aqui qual é que é. Cadê ele? Dodô, sinto muito. Conseguimos aqui mais um pouquinho de couro. Mais um pouquinho não, né? Conseguimos os nossos primeiros couros aqui. Caraca, velho. Aquele bicho lá é xarope, hein? É um bicho apelão, hein? Ó, outro bicho lá. Onde é que ele tem ali o outro? Como que ele pode ter ido daqui pra lá, mano? Mano, onde é que ele tá lá, ó? Se ele cair dentro da base ali, eu tô na roça. E pra cair dentro da base, ele tá rapidão, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo. Tentar matar mais alguns bichos aqui. Vamos conseguir uma carne. Eu tenho que dar um jeito de matar aquele ciclope lá, mano. Porque se ele continuar ali, não vai ser muito bacana isso daí não, cara. Conseguindo carne. Opa, level 31. Vamo domar ela aqui. Vamo levá-la pra base. Mano, uma pancadinha que ela levou, velho. Uma pancadinha, mano. Eu tenho que deixar a carne estragar também, pra depois a gente começar a produzir narcótico. Pra domar os bichos aí, carnívoros no caso, né? Tá com fome ainda não, cara? Tá com fome. Vamo ver. Vou domar aqui rapidinho, fazer a cela e partir pra base, mano. Não vai ter jeito. O bicho veio de uma... Nossa, mano. Tô desacreditando, velho. Vem aqui, vem aqui. Vai. Sinta fome, cara. Cadê aquele ciclope, mano? Ô, eu fui montar a base justo no lugar das tretas, velho. Isso é louco. Olha o ciclope lá, mano. Se ele cair dentro da minha base... Ai, meu Deus do céu. Vê se dá pra fazer a cela. Agora vamos ver se a cela vai... Se a gente vai conseguir montar nela, né, mano? Boa! Aê, cara. Agora é só... Só alegria, mano. Eu vou subir bem de leve essa... Aí sim, hein, mano. Cês viram aí, hein? Conseguimos um bicho violento aqui, mano. Vamo ver aqui... Que a gente consegue subir de level dela. Já subiu alguma coisa? Não. Ela farma alguma coisa? Não. Só bate. Tô com medo de ir ali, mas... Mas vamos levar nosso bichinho pra cá. Nosso primeiro dino aí montável, né? Montável. Vou colocar ele aqui, ó. Deixa eu colocar. Parar todo mundo. Boa! Deixa eu ver aqui... O que que ela usa? O que que ela usa? Colocar algumas frutas aqui, galera? Deixa ela com as frutinhas aqui. Antigamente, no começo do jogo, tinha... Quando você vinha aqui, ó. Ela tinha, por exemplo, um tempo de vida. Sim. A hora que você colocava aqui, tinha um tempo de... Quanto tempo ela ia ficar viva? E eu achei incrível isso aí do jogo, né? Por eles terem colocado um sistema de... Pô, mano. Bagulho de ter vida pra... Pra ficar e tal, não sei o quê. Então, eu achei meio estranho isso daí. Aí, eles consertaram. Graças a Deus, mano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos descer aqui. Boa, galera. Olha lá. Já temos tocha aqui que dá pra nós fazer a nossa... Nosso sisteminha aqui, ó, cara. Ah, mano. Tô curtindo agora, hein? Dá pra gente evoluir muito ainda no jogo. Dá pra fazer o sisteminha aqui de tocha aqui. Tudo certinho aqui, ó, mano. Colocar aqui assim. E aí, pronto, ó, galera. Ó, já temos aqui o sistema de tocha. Dá pra gente... Agora é só escavar pra baixo. Fazer o nosso sisteminha aqui, ó. No caso aqui, tem que fazer mais um degrauzinho aqui. Pronto. Caímos aqui. E dá pra gente ir escavando. Lembrando que essa... Esse material que eu estou usando aqui... É aquela cooper ouro. Só que eu preciso de um bicho mais forte, cara. Pra gente tá dominando aqui. Deixa eu já colocar mais uma tocha aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Aí, pronto, ó. Ha! Agora estamos evoluindo, galera. Agora o jogo está mais acessível para a gente. Lembrando que conforme a gente vai afundando cada vez mais... Eu não lembro. Eu acho que pra gente conseguir mais cooper ouro, conseguir metal, essas coisas... É aquela situação. Eu acho que é o level 60, 70, se eu não estou enganado. Mais uma tocha aqui. O único problema é que aqui é zika, galera. Dá uma olhada aqui. Aí, ó. Pronto, ó. Depois eu só vim alimentando as tochas. Fazendo esqueminha. Igual Minecraft. Igual o sistema que vocês estão acostumados, mano. Deixa eu colocar mais uma tocha aqui. O problema é isso aqui, ó. Me conseguindo item aqui, ó. Pronto. Estamos no level 78, cara. Eu acho que eu vou cavar um pouquinho pra cá, ó. Porque a gente conseguindo pedra também vai ajudar bastante. Agora, ó. Agora é só evolução, né, mano? Precisamos fazer aquela... Tem que achar os veios certos, os negocinhos certos, pra gente estar conseguindo... Não sei se a gente vai conseguir alguma coisa aqui, galera. Aqui já ficou meio que complicado. Fazer um pouco mais pra baixo aqui. Mais alguns levels aqui, até a gente encontrar algum minério por aqui. Opa. Encontramos... Cooper ouro. Cooper ouro. Vou colocar mais uma tocha aqui. Uma tocha aqui. Depois a gente tem que ir lá pegar madeira, viu, galera? Sulfur. Sulfur. Tudo indica, galera, que quando tem sulfur, vocês já estão ligados, né? Sulfur é perto de lava. Lava não é muito bom. Agora nós vamos fechar aqui. Por que é que você tá fechando metade? Não, porque eu quero descer mó um golinho, cara. Pronto. Aqui, ó. Já descemos. Estamos descendo. Agora é só fazer mais aqui. Vou colocar mal a tocha aqui. Só que eu acho que eu não tenho mais... Ahn... Não, não dá. Não vai dar pra queimar isso aqui, não. Vai dar? Queima também, cara. Olha só que legal. Queima também fibra. Bom, galera. Eu acho que a gente já tá com um gameplay muito extenso, né? Vou tá terminando aqui. Encontramos mais sulfur. Mais sulfur. Cooper ouro, ó. E uma sulfur também. Boa, encontramos algumas coisas aqui. Depois eu vou tá terminando isso aqui em off. Vou tá pegando mais madeira. Mais coisa pra gente tá escavando aqui, tá? Então, basicamente, isso aí vai ser a nossa mina, né? Onde a gente poderá se esconder de alguns bichos também. Porque, mano... O jogo, por exemplo... Se aquele ciclope entrar aqui dentro, mano... O que que eu faço? Eu fico aqui, ó. Metendo bala nele daqui, mano. Não é não? Eu posso até chamar a atenção dele pra cá, ó. Eu venho aqui e chamo a atenção dele pra cá, ó. Vem aqui. Entra aqui! Aí ele entra e eu vou correndo e... E... Morri. Porque eu já errei o buraco, tá ligado? Não, mas eu chamo a atenção dele pra cá. Ele vem. Na hora que ele vem atrás de mim, eu desço. Eu desço. Caio aqui. Pego o meu arco e flecha e fico... Tome, tome, tome. Até matar ele, cara. Vai ser essa a minha... A minha tática. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Tamo junto e é nóis! Tome, 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 Obrigado.